Estou com dificuldades de delimitar o meu tema. Sou estudante de serviço social. Meu tema, a impotência do assistente social na educação básica frente às expressões da questão social. Não irei fazer pesquisa de campo. Minha metodologia será bibliográfica, mas estou sem saber a delimitação. Será que tenho que falar expressões da questão social na educação brasileira? Muito bem, Amélia. Então vamos lá. Primeiro vamos por partes. Primeiro vamos delimitar isso aqui por partes. Então o seu problema é delimitar, a sua dúvida é delimitar o tema. Você é estudante de serviço social. Isso já me ajuda muito a direcionar o foco, a direcionar o tema do seu TCC. Isso é extremamente importante. O que você pensa em fazer é sobre a impotência do assistente social na educação básica frente às expressões da questão social. Então, obviamente, o estudante de serviço social trabalha com as questões sociais. Maravilha. E aqui é importante eu frisar o seguinte. Você já está assumindo uma posição de impotência de que ele não consegue desenvolver as suas funções, de que ele não consegue desenvolver as suas atribuições na educação básica. Muito bem. Você não vai fazer pesquisa de campo. Essa informação também é bastante importante. Você não vai fazer pesquisa de campo. Então, o seu trabalho vai ser de revisão bibliográfica. E você não está conseguindo delimitar. Será que eu tenho que falar de expressões da questão social na educação brasileira? Tá. Então, aqui a gente tem várias possibilidades de trabalhar, mesmo que você não vá a campo. Então, muita atenção. Primeiro que você já está assumindo a questão da impotência. Então, a questão da impotência vai entrar como o problema da sua pesquisa. Então, o problema da sua pesquisa é essa impotência do assistente social, de que ele não consegue desenvolver as suas atribuições, de que ele não consegue desenvolver as suas funções. Maravilha. Bom, a gente precisa pensar o seguinte. Eu não sei de que estado você é, eu não sei de que cidade você é. Mas, pensando num contexto nacional, o assistente social, e isso é uma discussão, nós não temos a presença do assistente social na escola. Nós não temos. Quanto muita gente tem o pedagogo, o coordenador pedagógico, o diretor, o vice-diretor, isso é uma luta, isso é uma briga, que inclusive teve uma lei que foi para o Congresso, foi ser discutida, que falava exatamente sobre isso. A questão do assistente social na escola e do psicólogo, que é uma luta já antiga. Toda escola precisava ter um assistente social e precisaria ter também um psicólogo. No mínimo, o ideal seria dois assistentes sociais, dois psicólogos. Muito bem. Essa lei foi para o Congresso, se eu estiver muito enganado, ela foi aprovada, mas foi vetada. Dá uma pesquisada sobre isso. Por quê? Porque o assistente social, ele é um parceiro indireto da escola. Ele não está especificamente todos os dias ali na escola. Ele não acompanha a vida dos alunos. Quanto muito você tem o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, agora você imagina, você tem um município, que eu não sei qual é o seu município, você tem um município e aí você tem um CRAS para atender 5, 10, 15, 20 escolas. Então, realmente, essa grande quantidade de escolas, essa grande quantidade de atendimento que deveria ser prestado, esses inúmeros problemas que a gente tem na questão social brasileira, isso, sem dúvida, vai trazer essa impotência do assistente social, essa impotência, ele não consegue dar conta de tantos problemas. E aí você tem evasão escolar, elevados níveis de repretência, a não aprendizagem, os problemas familiares, os problemas da comunidade. Então, você tem vários problemas que aí você pode tentar delimitar a partir desses problemas vivenciados. O que eu sugiro? Eu sugiro que você escreva no Google Acadêmico, procure no Google Acadêmico, como a sua pesquisa vai ser bibliográfica, você não vai a campo, você pode procurar outros trabalhos que falem sobre a função do assistente social, a função do assistente social na escola. E como que esse assistente social, ele pode ajudar a solucionar esse problema, solucionar ou mitigar, porque o assistente social também não vai fazer milagre, a gente precisa ter o pé no chão, por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira transformar a sociedade, transformar a realidade dessas crianças, transformar essa escola, a gente não consegue. Por quê? Porque nós temos as nossas limitações pessoais e temos as nossas limitações profissionais. Então, eu sugiro que você entre no Google Acadêmico, faça uma pesquisa, coloca lá como palavra-chave serviço social e educação básica, vê o que aparece, faz uma triagem, seleciona ali pelo menos uns cinco artigos para que você possa fazer uma leitura. Não a leitura inteira do artigo, mas pelo menos o resumo e a introdução, isso já ajuda bastante. E a partir daí, você começa a ter algumas ideias para que você possa delimitar o seu trabalho, mesmo sendo um trabalho de pesquisa bibliográfica, mesmo sem precisar ir a campo. Eu espero ter ajudado. Aliás, está aqui nos comentários, eu não tinha visto, desculpa, tem duas telas aqui. A Amélia escreveu errado. É a importância. Aqui, a importância e não a impotência. Da mesma forma, a importância. A importância diante de quê? Então, aqui não é impotência. Aqui é a importância. Então, mas diante de quê? Diante de quais problemas? E aí você tem os problemas sociais que são investigados pelo assistente social, que aí não é o professor, não é o pedagogo, não é o psicólogo, não é o psicopedagogo. É do ponto de vista profissional do serviço social. Então, entra no Google Acadêmico, coloca lá, serviço social, educação básica, ou assistente social na educação básica, faz uma triagem, dá uma olhada nos títulos dos trabalhos, vê o que aparece, e aí a gente começa a pensar melhor na delimitação desse tema para que você faça um bom trabalho. Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então, é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá!